No momento que tu começa a ter pausas respiratórias, tu começa a ter sofrimento durante o sono. E esse sofrimento durante o sono, ele começa a ter alterações na circulação, na oxigenação do sangue. No momento que tu começa a ter uma baixa de oxigenação, tu começa a ter todo um reflexo cardiovascular, que o teu coração começa a aumentar a pulsação, a tua pressão arterial começa a subir e tu começa a ter problemas de, vamos dizer, de circulação tanto da parte periférica, as pés, braços, quanto da parte cerebral, que é o sistema nervoso central. A apneia do sono moderada grave, ela está bastante associada ao surgimento ou ao agravamento de quadros de hipertensão. Ela aumenta o risco para doenças das coronárias graves, como infarto e angina. Ela pode causar arritmias cardíacas complicadas e ela pode causar um quadro de insuficiência cardíaca, que é um quadro mais grave. Então, o paciente apneico pode apresentar aumento de pressão arterial, pode ter um risco maior de AVC e de infarto e também o diabetes. O paciente que é apneico grave e que não está sendo tratado, uma parcela desses pacientes, quase 10% deles, tendem a morrer em torno de 5 anos sem tratamento. Então, quer dizer, isso acho que justifica que esse indivíduo não pode ficar sem tratamento. A apneia do sono, ela está associada a um conjunto de doenças que vem como um pacote. Então, assim, tem pacientes que têm uma doença chamada síndrome metabólica, que normalmente está associada a obesidade ou sobrepeso, não precisa ser obeso, pode ter sobrepeso. Hipertensão, diabetes, alteração de colesterol triglicerídeo, ácido úrico, tudo isso, tá? Os pacientes que têm síndrome metabólica, 70% deles vão ter apneia do sono grave. Uma, porque a obesidade levou à obstrução respiratória pela questão de como a gente engorda por fora, também a gente engorda por dentro. Então, as estruturas da boca, principalmente a língua, aumentam de tamanho com a obesidade e tu tem maiores problemas respiratórios. Já, tu começando a ter problemas respiratórios, não dormir direito, o sono, a privação do sono provoca mais fome. E aí tu começa a ter um efeito cascata de esse paciente dorme mal, come mais, aumenta de peso e começa a ser um ciclo bastante difícil de controlar. O principal fator de risco para a apneia do sono é a obesidade. Quem tem apneia do sono é que faz pausas respiratórias mais do que 10 segundos. Ao longo da noite, tu pode fazer várias apneias e cada vez que tu tem uma apneia, tu superficializa o teu sono. Aí tu não completa todos os estágios, estágio 1, 2, 3, que é o sono profundo, e o sono REM, que é o sono dos sonhos. No sono profundo, é que é feito uma limpeza de todas as proteínas tóxicas no cérebro, principalmente a proteína beta-amiloide. A beta-amiloide, quando ela vai se acumulando ao longo dos anos, é que vai desenvolver as doenças neurodegenerativas. E entre elas, a principal é a doença de Alzheimer. Então, a obesidade, ela reflete em várias questões da saúde. E está se estudando muito a questão do sono e memória, né? E tu melhora muito a tua qualidade do sono perdendo peso. E também é importante salientar que não é só a obesidade, não são só pacientes gordinhos que têm ronco e apneia. E nem só pacientes idosos. Eu atendo uma paciente de 28 anos, uma moça magra, que tem apneia em grau leve. Então, a gente tem que avaliar todos os fatores. A apneia é uma doença multifatorial. Ela pode ser causada por vários fatores, não só a obesidade. Impotência, depressão, doenças cardiovasculares, demência. Tudo isso tem que ser esclarecido e os médicos têm que começar a pensar nisso. Muitos médicos não conhecem a doença ou não se familiarizaram ainda com as consequências nas suas próprias clínicas disso. Porque, ó, tu pode dizer que é multidisciplinar, né? O cardio tem paciente, o otorrino tem paciente, o neuro tem paciente, o endócrino tem paciente. Então, é uma doença que afeta, é uma síndrome clínica que afeta várias especialidades.